Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 com um upscale em 4K, portanto, sensacional, é uma experiência de nova geração que você vai ter com Xbox Series S, a Microsoft aí equilibrou aí os periféricos para trazer para você uma experiência semelhante ao Xbox Series X, ok? E outra coisa, processamento, o processador do Xbox Series S é um AMD Zen 2 Octa-Core de 3.6 e do Xbox Series X é um AMD Zen 2 Octa-Core também de 3.8, então você vê que ela deu uma equilibrada nos periféricos aí do Xbox Series S para te entregar uma experiência semelhante ao Xbox Series X, ok? É bem mitológico, é tanto Xbox que eu não sei nem se eu tô errando não, mas tamo aí, então você vai ter experiência no seu Xbox Series S semelhante ao Xbox Series X, fica tranquilo e esse papo aí de ai, o Xbox One X a configuração é melhor, mentira, mentira, é outra tecnologia mais nova no Xbox Series S, você tem RDNA 2, você tem processadores Zen 2 da AMD, sensacional, Octa-Core 3.6 aí no Series S, portanto, fique tranquilo, além de Ray Tracing, além de Variable Rate Shading, NVMe, você tem aí a SSD sensacional contribuindo para o Xbox Velocity, vale muito a pena o Xbox Series S, confia, e outra coisa, não fica dando audiência para esses tipos de canais aí que ficam falando mal, né, inventando moda aí, pelo amor de Deus, então como que é o Playstation 5? Tem configuração mais baixa com o Series X, como é que fica esse negócio aí então? Como é que fica? Ninguém fica falando dessas questões aí que vai limitar a geração, ok? Tem uma configuração mais baixa com o Xbox Series X, e aí, como é que fica? Como é que fica o Playstation 4 Pro, limitou essa geração com o Xbox One X? Não, não é mitodófico, portanto, não vai limitar e vai ser um ótimo custo-benefício para os brasileiros, ok? Aliás, estão me ligando aqui, só um minutinho, estou recebendo uma ligação aqui, o que é isso? Phil Spencer? Meu Deus do céu! Vai que está azul aqui por causa do negócio aqui, do chroma key. Oi, Phil! Não esqueça de que a água está no sonista! Ah, ok! Eu esqueci de que a água está no sonista! Ah, ok! Obrigado, meu amigo! Oh, você está bem-vindo! Água do sonista! Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, fique em paz, para eles estarem sempre, valeu! Tchau!